Muito obrigado, meu querido companheiro deputado Pedro Kizai, a quem eu cumprimento pela coordenação das sete frentes parlamentares que coordena essa segunda semana nacional da ciência e da educação pública brasileira, ao meu querido colega Romualdo, que está aqui conosco nesse debate também, ao Leonardo, ao Rogério Correia, que desde a fundação da UTI, enfrentando todo o aparelhamento da estrutura sindical anterior, aliás, do impedimento de termos sindicatos organizados em serviço público pela brilhante apresentação inicial, que facilita muito a abordagem da agora. Primeiro, vamos lá, a grandeza do que nós estamos falando nessa PEC 32. É uma proposta, portanto, como proposta, estamos no momento de debatê-la e de, diante da sociedade, apresentar os nossos argumentos de resistência, por um lado, e de garantia dos direitos públicos ampliados por outro, como voltou-se a abordar na reunião de hoje. Nós estamos falando de um conjunto no campo da educação básica de 45 mil escolas, 3 milhões e meio de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e quase 50 milhões de brasileiros e brasileiras da creche até o ensino médio, incluindo formação técnica profissional. Num universo em que 70 milhões de brasileiros ainda não concluíram a escolaridade obrigatória de ensino médio, portanto, com uma grande demanda ainda por ser correspondida a partir dos princípios da Constituição de 1988. Num processo que envolve, no total dos servidores públicos, de 11 milhões e meio, que é o total de funcionários públicos do Brasil hoje, lembrando que uma boa parte deles já estão em condição de contrato precário, sobretudo no ambiente dos municípios, onde 2 milhões e meio de trabalhadores do serviço público estão com contratos temporários. Contratos temporários significa, inclusive, aqueles que podem ter prazo indeterminado, como está propondo, como regra constitucional, o que hoje é uma excepcionalidade e passa a ser regra no serviço público. Isso tem a ver muito com o atendimento de populações desassistidas nas cidades grandes, médias e pequenas, especialmente nos interiores do Brasil. Eu, como o deputado Rogério Corrêa, sou da geração que tive de fazer o exame de admissão. A última turma que teve que fazer o exame de admissão, e metade dos estudantes do quarto ano primário não tinham simplesmente vaga para conseguir estudos no ginasial. E desses aí, menos de 9% atingiam o ensino médio antigamente chamado de segundo grau. Nós estamos falando, portanto, de um fenômeno muito intenso de abrangência em todo o território nacional, em todas as comunidades, em todos os bairros, em todas as cidades, os municípios de todo o tamanho que a gente puder imaginar. Lembrando que hoje a maior parte dos servidores públicos da educação estão no ambiente municipal de contratação recente, de expansão que foi promovida justamente pelo Pacto de 1988, como já mencionado aqui. A proposta de emenda constitucional número 32 sucede, como bem lembrou aqui o deputado Corrêa, a muitas iniciativas de desmanche do Estado. Vamos nos lembrar que já houve uma reforma administrativa em 1998, a emenda 19, que inclusive já apontou os critérios até para a quebra da estabilidade, mediante processo administrativo, por desvio de conduta ou por improdutividade, sempre com amplo direito de defesa e pautado por uma avaliação de desempenho que deveria ser regulamentado e meio complementar. Há 23 anos, companheiros e companheiras, você que está nos ouvindo e participando pelas redes sociais, há 23 anos essa lei complementar está absolutamente inexistente, não foi tocada. Portanto, é falso o diagnóstico apresentado pelo governo Bolsonaro, baseado nos estudos do Banco Mundial, no engessamento do gasto público, numa proposta de modernização do Estado, que não existe condição hoje de demitir o mau servidor. Ao contrário, o que está se pretendendo nesse momento é ameaçar o bom servidor, no sentido de que aqueles que se insurgirem contra os desmandos dos seus superiores, evidentemente estão submetidos à demissão, sem maiores explicações e sem qualquer tipo de proteção posterior, inclusive previdenciária. Vamos lembrar que a proposta que estão fazendo não é a contratação por carteira de trabalho, não é uma contratação baseada nos moldes do sistema privado, como regra, é simplesmente a fragilização das relações de trabalho e a imposição de um comando que, tempos atrás, antes da Constituinte, nós chamávamos que só tinha acesso ao serviço público, como servidor, aqueles que eram amigos dos reis, ou os que eram propostos por um chamado pistolão. Era esse meio termo que usava lá na minha juventude, no Rio de Janeiro. tem que ter um pistolão para ter um emprego público, um serviço público, sem que a isso correspondesse qualquer tipo de responsabilidade pela qualidade do serviço e pela garantia de um direito. Portanto, o que nós estamos falando nesse momento é de 1,5% da força de trabalho do Brasil, do conjunto da população brasileira, diretamente vinculado com o servidor público estadual, municipal ou federal. estamos falando de 54 milhões de pessoas envolvidas entre estudantes e profissionais de educação básica e, evidentemente, nós estamos diante de um quadro em que o que a PEC está propondo tem pouco a ver com a eficiência administrativa e muito a ver com o sequestro privado dos fundos públicos, por um lado, e restrição de acesso a direitos universais, por outro lado. Não por acaso, os princípios da administração pública, mesmo subtraído esse da subsidiariedade, o que está sendo proposto em substituição à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência, é um conjunto que substitui termos, falando de imparcialidade, de transparência, de inovação, de responsabilidade, de unidade, de coordenação e de boa governança, sob uma base de fragilização total das relações de trabalho e de comando do serviço público, com cinco tipos de vínculos que vêm agora se apontando, apenas deles, dois deles com acesso por concurso, os outros todos por relação de confiança, afinidade, apadrinhamento político, etc., dando espaço a todo tipo de fragilidade sobre o controle social das finanças públicas, sobre a transparência do gasto público, sobre a responsabilização das condutas, etc. O que vimos agora nesse teatro de horrores, em meio a 520 mil mortes pela pandemia, e o que nós estamos vendo se processar em vida pública no âmbito da CPI do Senado, demonstram claramente o que significa ter um Estado sequestrado por interesses privados, sem que haja a mediação e a intervenção de funcionários públicos de carreira, protegidos pela estabilidade, com qualificação profissional, e evidentemente com o exercício de responsabilidade pelo cargo, apontando os desvios de pressão de nível superior, como nós estamos assistindo. Não é uma excepcionalidade. Nós imaginemos o que seria possível de denunciar e de apurar não fossem esses cargos de carreira, seja nos termos do meio ambiente, do orçamento secreto, que foi descoberto no âmbito do Ministério da Infraestrutura, ou recentemente também no caso dos desvios da condução do Ministério do Meio Ambiente. O que está se propondo, então, são cinco tipos de vínculos, um de experiência, um de prazo determinado, um de prazo indeterminado, e nesses dois casos com sem estabilidade de emprego, uma outra proposição de cargo típico de Estado, que ninguém define o que é, quem serão os ocupantes desses cargos típicos de Estado, onde eles estarão, que tipo de funcionalidade terão, e é o único cargo que está apontado como que seria portador do princípio de estabilidade, e, portanto, não sujeito aos agentes políticos de turno e ao controle dos interesses privados sequestrados por quem governa temporariamente. E cria-se uma função, o cargo de liderança e assessoramento, substituindo todos aqueles que estão hoje com funções comissionadas, que são necessariamente de carreira, cerca de 30% do conjunto de cargos de mando dos ministérios, secretarias de Estado e secretarias municipais, dentro das universidades, necessariamente têm que ser ocupados por pessoas de carreira, e esse princípio cai, sendo depois submetido a uma proposição de lei complementar que ninguém sabe exatamente para que caminho vai tomar. No caso da educação, meu caro Pedro e demais companheiros de mesa, você que está nos assistindo aqui, A proposição vai cair, sobretudo, em dois tipos de contratação principais. O cargo com vínculo por fase indeterminado, enquanto perdurar, o imperativo de serviço público ou de processos seletivos simplificados, e, evidentemente, o avanço dos prestadores de serviços públicos com vínculos com particulares, como muito bem mencionou o deputado Rogério Corrêa, ao falar de uma figura nova, que está sendo chamada de contrato de cooperação no termo constitucional. Contratos que substituirão, inclusive, consórcios públicos, e onde ficará aberta a relação e a transferência de fundos públicos, hoje reforçados, com a vitória que tivemos no Fundeb permanente, à prestação de serviços, substituindo, inclusive, a noção de direito público subjetivo, à noção de prestação de serviços, que efetivamente altera as condições de garantia de direitos asseguradas na Constituição de 1988. Para nós termos uma ideia, só a alteração da nomenclatura das funções de confiança e cargos comissionados pelo que está sendo chamado de liderança implicará na potencial nomeação de 951 mil servidores no âmbito dos poderes executivos das três esferas de governo. Não temos dado daí para mencionar o que significaria no caso de câmaras municipais, assembleias legislativas e do próprio Congresso ou do Judiciário, onde a transparência é bastante menor. Mas, ao mesmo tempo, no caso da educação, nós estamos falando de cerca de 45 mil diretores de escola, por exemplo, e secretários e secretárias escolares para mencionar uma dimensão, 90 mil, mais os cargos que estão dentro das secretarias municipais, secretarias estaduais e do próprio MEC. Vamos nos lembrar o que isso significa também de terceirização no momento em que é possível a manipulação de dados das pessoas com o sistema de oferta curricular pelo que está sendo chamado regime híbrido. Evidentemente, estamos submetidos, por exemplo, às plataformas de conexão digital, que controlam dados sensíveis das pessoas, inclusive com violações potenciais abertas, o que significa que controlar esses dados também tem um potencial enorme de influência sobre a vida e intimidade das pessoas. E eu não estou falando aqui apenas dos servidores e das servidoras públicas, estou falando também dos estudantes e de suas famílias. Ao mesmo tempo, ao se mencionar que haverá funções típicas de Estado, quem é que define as funções típicas de Estado? A priori, deveriam ser funções típicas de Estado todas aquelas que decorrem de um modelo fundamentado nos objetivos desse Estado, das opções que esse Estado faz para assegurar direitos. Vamos nos lembrar que o artigo primeiro da Constituição da República fala que os fundamentos da República são a soberania, a cidadania, portanto, a prática de direitos, a dignidade da pessoa, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Visando o quê? Que estão nos objetivos. Artigo terceiro, para que isso? Para construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade ou qualquer outra forma de discriminação. E diz o artigo 208 que o dever do Estado com a educação, em particular, é garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, portanto, até a conclusão do ensino médio, isso é uma conquista fundamental que só foi alcançada em 2009, embora o preceito da obrigatoriedade anterior já mencionasse a educação, o ensino fundamental tal como sendo obrigatório. E a garantia da educação infantil, da creche, da pré-escola, os acessos mais elevados do ensino, como dizia o deputado Rogério Corrêa, da creche até a pós-graduação, garantindo-se o ensino obrigatório gratuito, como direito público, objetivo, o não oferecimento regular como responsabilidade da autoridade competente e ainda recenciar e fazer a matrícula, que é vinculado ao que mencionava o brilhante professor Romualdo Portela, do direito da criança, do jovem e do adolescente, inclusive, da prática de crime, no caso do abandono intelectual. A PEC, na verdade, está orientando uma abertura total para que, através de instrumentos de cooperação, que estão chamados no dito artigo 37-A, públicos e privados, compartilhar estrutura física e vocês vejam que nós temos hoje uma rede de escolas públicas que está em franca expansão, inclusive na creche e na pré-escola, com recursos que foram aplicados sobretudo na expansão do direito nos períodos de governo democrático e populares de 2003 até 2016, mas também recursos humanos de particulares, o que significa que essa utilização dos recursos humanos pode não abranger qualquer tipo de contrapartida, seja particulares contratando para prestar serviço dentro das unidades públicas, como transferir a propriedade desses equipamentos à iniciativa privada, sem qualquer contrapartida, o que evidentemente é entregar um esforço nacional tremendo de expansão da infraestrutura, de formação de quadros profissionais de construção e manutenção de edifícios, da aquisição de equipamentos de mão beijada para exploradores privados que poderão, segundo os termos da lei, e aqui vai um aspecto muito, muito, muito importante, que foi a inauguração em 2019 das alterações da LDB na tipificação das instituições. Vamos nos lembrar, caro colega Pedro Guizai, que o artigo 20 da LDB foi suprimido em 2019. O que era o artigo 20? Era exatamente aquele que distinguia os tipos de oferta de educação por instituições e afirmava, por exemplo, que havia uma diferença entre instituições particulares, que são instituídas ou mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que não apresentem as características de comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Suprimiram essa distinção e passou tudo a compor o artigo 19 com apenas três tipologias, públicas, privadas e comunitárias. E no caso das privadas e das comunitárias, admitindo, Pedro Guizai, que elas possam ter ideologia e confissão como critério de oferta e de ingresso, agora recebendo fundo público. O que eu quero dizer com isso? Se já é gravíssima uma situação com a proposta de militarização de escolas, que pratica seleção de entrada, que cobra mensalidades, que vigia e censura determinados componentes curriculares, atitudes, vocabulários e práticas que são da diversidade presente no universo das instituições brasileiras da garantia do direito, imaginemos o que vem a ser agora a entrega da oferta de educação obrigatória a setores que se julguem no direito com o fundo público de selecionar quem entra, de excluir quem não se adequa a esse tipo de comportamento, atitude, ideologia ou confissão religiosa e evidentemente de ausentar a prestação de serviço para milhões de estudantes brasileiros. Por último, apenas para acrescentar aqui do lado dos servidores públicos, o que a gente quer dizer é que se nós temos hoje a proteção do serviço público a partir do concurso em função de não derivar de um apadrinhamento direto de lideranças políticas, nós estamos em contrapartida na garantia de um direito público universal, de garantia de um serviço permanente, de longa duração, correspondente a um direito público subjetivo em todos os recantos da sociedade brasileira. Hoje, para concluir, meu caro companheiro Pedro Rizai, o serviço público mais presente, continuadamente em todo o território brasileiro, seja na aldeia, na população ribeirinha, seja no quilombo, seja na população do campo, seja nas cidades, inclusive nos bairros, nas periferias, nas comunidades, esse serviço público se chama educação. E é graças aos preceitos que nós conquistamos em 1988 e a expansão dos direitos de produtos de luta popular. O que se está propondo agora é a fragilização total desse tipo de expressão, de presença do serviço público, de entrega, portanto, a interesses que dominam, controlam e restringem a oportunidade universal e, efetivamente, a desproteção da população brasileira. Por último, para concluir, evidentemente, há uma instabilidade proposital, no sentido de que a produção dessa instabilidade coloca sob ameaça o seu direito, cidadão e cidadã brasileira, o direito de seus filhos e filhas, da geração presente e da geração futura, de construir cenários de promoção de igualdade, de participação coletiva, de horizonte de convivência democrática e plural e de tolerância. E, efetivamente, a produção de um Estado que produzirá a marginalização de amplas levas da população brasileira já empobrecidas pela crise econômica e, efetivamente, desprotegidas por esse tipo de circunstância proposta no âmbito da educação. Resistiremos, sem dúvida nenhuma. da educação.